Mais um ano está chegando ao fim Agradecemos ao Senhor por estar conosco Por sua graça, misericórdia, Deus da profissão Em todo o tempo, em todo o tempo Determinamos um ano novo, cheio de paz, alegria O amor de Deus mais e mais E que a junião em cada família Que a igreja do Senhor esteja comprometida Pois o noivo vem buscar a sua noiva Não se sabe o dia Por isso vamos nos unir Em oração, intercedendo por toda a nação Que o amor ao próximo cresça em nossos corações Feliz ano novo Feliz ano novo Feliz ano novo Mais um ano está chegando ao fim Agradecemos ao Senhor por estar conosco Por sua graça, misericórdia, Deus da profissão Em todo o tempo E em todo o tempo Determinamos um ano novo, cheio de paz, alegria O amor de Deus mais e mais E que a junião em cada família Que a igreja do Senhor esteja comprometida Pois o noivo vem buscar a sua noiva Não se sabe o dia Por isso vamos nos unir Em oração, intercedendo por toda a nação Que o amor ao próximo cresça em nossos corações Feliz ano novo 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 Em oração, intercedendo por toda a nação Que o amor ao próximo cresça em nossos corações Feliz ano novo